Uma boa tarde aos senhores vereadores e vereadoras da nossa casa, demais presentes e aos internados que estão em sintonia com a nossa casa beleza. Desejamos aos senhores vereadores e vereadoras um bom trabalho e suas atividades formalizadas. Vostemos ao Espírito Santo pelos conceitos de nós da sabedoria e do entendimento para que possam fazer o certo, o justo e o melhor pelos munícipes. Desejamos a oração universal que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Falarmos de Deus é o caminho, a verdade é a vida, que nos conduz na salvação. Moçamos com atenção a leitura do livro que é presiático, capítulo 25, verso de 1 a 11, que será conferida pelos servidores e úteis. Três coisas agradáveis e três coisas detestáveis. Em três coisas se compares o meu espírito, as quais tem a aprovação de Deus e dos homens, a união entre os irmãos, a risagem entre os vizinhos e a boa harmonia entre Norido e Mulher. Há três espécies de coisas, de pessoas, que a minha alma detesta e cuja vida é insuportável. Um pobre orgulhoso, um rico mentiroso e um ancião adúltero e insensato. Como acharás na velhice aquilo que não ajutaste na juventude? Como é belo para a velhice o saber julgar e para os anciãos o saber aconselhar? Como é bela a sabedoria nas pessoas de velha avançada e a reflexão e imprudência dos que gozam de homens? A experiência consumada é coroa dos anciãos e o temor de Deus é a sua dor. Nove coisas tenho por felizes no meu coração e a décima anunciarei pelas minhas palavras. Um homem que encontra a sua alegria nos seus filhos e os que vivem bastante para viar ruim dos seus inimigos. Feliz que vive com uma mulher sensata e aquele que não abra com jumento e bois juntos, o que não se deixa descair com a língua e o que não tem de servir a um inferior. Feliz é o que encontrou a prudência e o que expõe aos ouvidos que a escutam. Como é grande aquele que encontrou a sabedoria, mas ninguém se avantageará aquele que teme o Senhor. O temor de Deus nos se alega sobre tudo. Com quem se comparará aquele que o possui? Palavra do Senhor. Anuncio a todos os presentes que deste momento o excelentíssimo é o Presidente de Palavra em todos os trabalhos. Gostaria no artigo 80, presidente do interno. Solicita a sua primeira secretária. A realização estimada, os senhores vereadores e vereadoras, para a aplicação das suas presenças. Francisco José Porteiro, João Batista Viana, Socorro Osterno Neves, Francisco Romélio Vasconcelos, Montonho Ademar Alicareco, Montonho Aglaucio Osterno Vios, Montonho Erivaldo Fronteras, Edilson dos Santos Vasconcelos, Edmilson Lealcalio Sampaio, José Silvano Teófilo Rocha, e Maria Luana Marques. Boa tarde a todos os vereadores, sejam bem-vindos a mais uma sessão ordinária da Casa Legislativa. Os senhores presentes, internautas, com proteção de Deus, com a aberta a presença de sessão. Convido a sua primeira secretária, possivel com a leitura da sessão anterior. Ata da 31ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Marcos. Aos 4 dias do mês de outubro do ano de 2016, às 17h, no plenário de Aeroa Paixas Osterno, na Rua Rio, sem número, na Rua Osce, a 31ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, sobre a presidência do ex-ministro Sr. Presidente Francisco José Fondeiro, e secretariado pela Sra. Primeira Secretária sobre o Rosterno Mendes. Chegada da hora regimental, esse ex-ministro Sr. Presidente autorizou a Sra. Primeira Secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Estiveram à presença os seguintes vereadores. Francisco José Condeiro, Presidente, João Batista Tudiano, Vice-Presidente, Sr. Paulo Xanon Mendes, Primeira Secretária, vocês converem com as conselhas e vice-secretárias, Antônia de Mário Canet, Antônia de Mouros e Alshane Mios, Edilson dos Santos e Edilson Léo Cade Sampaio. Estiveram à ausência os senhores vereadores Antônia de Mário Fonteles, José Silvante Alvo Rocha e Maria Luana Marques. Contamos também com a participação de alguns municípios. Constatado com o povo regimental, e o senhor ministro do senhor presidente abriu a sessão envolvendo a proteção e as bênçãos de Deus sobre os trabalhos da justiça legislativa. Em seguida, só discutou da senhora primeiro-secretária que eu perfeiça a leitura da ato da sessão anterior, que após lida desde a verificação de pódio e constatada na presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetida pelo exército do senhor presidente à inscrição e a aprovação do plenário, sendo aprovado e assinado pelo exército do senhor presidente pela senhora primeira-secretária. A sequência do exército do senhor presidente vai de forma para dar procedimento aos trabalhos e iniciou o pequeno expediente ordenando a senhora primeira-secretária a ato do exército do plenário de todas as matérias que deram entrada na casa e a virtude da inexistência de correspondências. Na oportunidade, a senhora primeira-secretária leu a mensagem nº 03-2016 para o projeto de lei nº 03-2016 de 30 de setembro de 2016, de autoria do poder executivo que estima a receita e fixa a despesa do município de Mar para o exercício financeiro de 2017, protocolizado sobre o nº 867-16 em 30 de setembro de 2016. Prosseguindo a senhora do senhor presidente com base na artesia 162 do regio de Itenho, autorizou a distribuição de cópias do referido projeto aos senhores vereadores e em seguida encaminhou a comissão de finanças e morçamento no lado de pontos para a apresentação de parecer e oferecimento de unidas. conforme o parágrafo 1º do artigo 162 do regimento interno. Se afanciando, a senhora do senhor presidente iniciou o expediente convocando os vereadores inscritos por hora de chegada para a outra palavra na tribuna conforme o artigo 86 do regimento interno. Senhor vereador de os santos das conselhas, em breve financiamento falando sobre a campanha eleitoral que havia se encerrado, parabenizou todos os eleitos, os futuros prefeitos dos paris vereadores, bem como os que, embora não tivessem sido eleitos, haviam ser esforçados ao máximo em prova da eleição aos cargos no município. Senhora vereadora, eu tenho o senhor chefe do rios. Agradecendo a Deus por ter sido a campanha eleitoral de 2016, uma campanha de paz e parabenizando todos os candidatos eleitos ocasiando em que ela aumentou a nova eleição do senhor o senhor presidente, qualificando com uma festa fundamental na Câmara Municipal desse desejar o candidato eleito ao cargo de prefeito municipal em cumprimento de seus planos e projetos em meio a organização longa política e social porque passava o país. Por fim, de ser sentido a honra por ter concorrido ao cargo do município, finalizou seu discurso pedindo em paz a todos os marquenses. Esse é o notício do senhor presidente José Condeiro. Infalizando que a campanha eleitoral que havia se encerrado, havia sido tranquila e parabenizando a todos os candidatos ao cargo de prefeito municipal e vereadores, os eleitos e os não eleitos, lamentando por ter concorrido ao cargo de vereador junto a esse deleito passou a falar de sua trajetória junto aos movimentos sociais em marco desde o ano de 1993 citando atuações em segmentos estaduais e municipais além de religiosos. Em seguida, qualificando tal atuação com determinante dos benefícios de que expunha a população rural de marco atualmente disse também que até são que os candidatos não fossem devidamente cuidados e continuados uma vez que seu trabalho aprescido de um parlamento socialista e democrático pertencente a um meio rural. Também relatou até o conhecimento de tentativa de compra e divórcio em locais do município onde tinha atuado firmemente no auxílio à resolução de problemas às comunidades quando candidato ao cargo de vereador das seteiras das eleições e pediça mundial. Por fim, classificando algumas ações suas na presidência da Câmara Municipal como democráticas, situar a apresentação de propostas para a erradicação da reeleição ao cargo de presidente na vice-diretora a manutenção do serviço de assessoria do parlamento a voto da gestão, o pagamento devido do 13º salário e a realização de várias solenidades em prova da valorização dos méritos de parlamento e classes civis. Procedindo-se antes do senhor presidente inicialmente do dia a senhora da senhora primeira secretária que eu concedesse com a leitura do parecer da Comissão de Finanças ao somente do tomado de contas sobre o parecer prévio do ano de novembro de 2016 e a gente pelo Tribunal de Construção do município do CCM referente à prestação de contas de governo do prefeito do senhor do senhor referente ao exercício de você em 2012. Na sequência de antes do senhor presidente informar seus pais que o processo de votação efetua-se e é cumprido o voto aberto conforme determinado pelo artigo 38 inciso 3 parágrafo 2 do alemão municipal com o artigo 38 da resolução número 02 parágrafo 2012 de 17 de dezembro de 2012 e a gente pelo péssimo sequência do exercício do senhor presidente conforme o conceito do artigo 17 4 da resolução 002 parágrafo 2012 e 2010 subeteu a aparecer a uma única discussão na autoridade do senhor vereador João Batista Juliana dizendo que uma vez que a assuntos de governo e a análise apresentavam entre 50 itens 16 irregulares não concordavam com sua aprovação acrescentando certamente tal resultado não havia trazido quaisquer benefícios para o município a aprovação presença subeteu da liberação do culinário o projeto da carta legislativa número 010 de 19 de outubro de 2016 que aprova as contas anuais de governo no município de Mar por referência ao exercício de 2012 de responsabilidade do senhor Juliana Rocha Ciro com sem respeito do parecer que recebeu a seguinte votação quatro votos favoráveis à aprovação dos senhores vereadores Edilson Gualcate Sampaio em Bóssia Sérgio Rios Edilson Santos Vasco Celos e Francisco Securdeiro e quatro votos contrários dos senhores vereadores Sérgio Neves José Gualcate Vasco Celos Antônio Adenal em Caneta João Batista Juliano ficando portanto as revidas com as aprovadas nos textos do artigo 42 parágrafo 1º da Constituição Estadual Prosseguindo a solicita do senhor Presidente sobre o senhor Vasco Celos e a primeira secretária que eu fiz essa lei todas as maiores proposições na oportunidade da senhora primeira secretária deu a moção de pesado no Brasil de 14 de setembro de 2016 de autoria da senhora vereadora Antônio Gualcate Anvias e apoio dos senhores vereadores Sérgio José Gordelho Antônio Alivaldo Guterres Edilson Troca de São Páss sobre o registro em ato desta casa legislativa do falecimento de Maria Ferrande de Tocha Carneiro ocorrido no dia 4 de setembro de 2016 em função de pesado 05 a 16 de capuz de setembro de 2016 com a mediadora da vereadora Antônio Nócio Sérgio e a apoio dos vereadores José Gordelho Antônio Alivaldo no 37 mil Sola Cade Sampaio solicitando registro em ato desta casa legislativa do falecimento de Maria José Silva ocorrido em 7 de setembro de 2016 em segredo o senhor presidente cometeu as virtudes matérias da discussão do plenário não havendo manifestação por parte dos vereadores para a discussão das leis o senhor presidente cometeu a deliberação do plenário em processo nominal e em soltão de votação maior síntese que foram aprovados por uma liberdade não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas o senhor presidente agradeceu a Deus pela sua progressão e ao público presente aos senhores vereadores por suas participações e convidou-se para a sessão ordinária realizada no dia 10 de outubro de 2016 no horário regimental em seguida declarou-me encerrada a presença de sessão para constar eu senhor presidente e a primeira secretária lavei a presentear porque a voz que iria aprovada vai assinada por mim pelo excelente do seu presidente de sala das sessões em 4 de outubro de 2016 você se vai conter presença ou com o senhor presidente e a primeira secretária já constatava para o regimental a avistação iniciada iniciada a avistação aprovada por unanimidade nesse pequeno expediente não temos correspondências escorribles e nem proposituras a serem lidas passamos agora para o expediente e conforme o artigo de 2016 de junho interno fica os vereadores convocados mas aqui nós não temos outros vereadores além disso que eles falam inscritos a usar a tribuna mesmo assim é regimentalmente conforme o artigo de 2016 os vereadores poderão usar a tribuna para explicações pessoais ou quaisquer outros assuntos de interesse da coletividade para o orador separado o tempo máximo de 20 minutos eu tenho um orador que eu escrevi e vou usar o que é a liberdade do professor presidente e da legislatura para com mais liberdade é já só estou eu aqui e tentar passar um pouco de auditoria para esta casa porque eu não sei como é que a maioria dos minutos da casa é o processo eleitoral do dia 2 e tão triste se apresentando nesta casa eu sei que essa tribuna ia pegar fogo de tanta explosão de tanta ousadinha de tanta alegria de tanto agradecimento mas ainda não ouvi a manifestação dos meus colegas eu fiz a minha manifestação na última sessão e apesar do resultado desse resultado não me convence mas com o resultado aqui na Azor me tiraram o direito de ser eleito com todo o direito com os eleitores eu me sinto muito bem para falar bem a verdade para todos vocês vereadores e suas sociedades civis me sinto bem liberto bem aberto porque eu vivi 12 anos muito fechado na vida política com muita dedicação e isso me gerou um pouco da vida familiar da vida pessoal e eu nem sei como é que é viver para a família em si então eu gostaria só de fazer algumas colocações com os seus vereadores o que me tirou o som nesses dias não pelo fato desse dado pelo fato de como tudo aconteceu nós temos uma cidade pequena onde cada palco conhece cada palco e não sei qual foi a mágica e nem como o processo eleitoral que foi transferido para pela cruz aconteceu mas o nosso sistema eleitoral ou falhou ou então a nossa população cresceu em meio de uma semana nós tivemos conforme a análise um dos dados levantados não por mim mas pelo IBGE e levantados também companheiros e companheiras pela secretaria de educação nós temos um codinome chamado alunados que é a quantidade de alunos por faixa etária ocupando cada espaço da educação desde a infantil até a educação ensino médio município por analisar esses alunados que não foi estudo para decorar decorar foi apenas análise desde 2009 para finalidade do programa PNAE a grande passeio da secretaria de cultura eu acabei descobrindo é claro desde 2009 nós temos uma evolução plantada pela secretaria existida pelo MEC e somada todo ano através das crianças que são elas que recebem os recursos para esses recursos tanto do PDDE como do próprio PNAE propriamente vivido e nós temos hoje nós temos hoje crianças de 3 anos aliás de 6 anos de 6 anos a 15 anos de idade nós temos um total de mais de 7 mil crianças o marido do lado fica legal 7 mil crianças nós temos dentro do lado eu estou falando do ensino fundamental crianças de 6 a 15 anos pessoas que não votam nós temos 7 mil criaturas dessa natureza e conforme o cartório próprio cartório não sei qual é o responsável mas o próprio cartório informou em reunião aos pré-candidatos presidente de partidos nós tínhamos mais de 2.800 mais de 2.700 títulos cancelados eu sou ministro 9.800 títulos ou pessoas ou cidadãos que contam na nossa estatística municipal conforme o IBGE mas que não votam que não votam se está com títulos cancelados não votam se tem de 3 ou 6 a 15 anos também não votam o voto é a partir de 16 então tem essas coisas muito interessantes coisa como eu falei na última não sei se eu falei até quando eu falei para um amigo meu coisa do país das maravilhas então eu fiquei estou ainda muito estranho com esses dados o que me dá uma sensação de que a população ou aumentou muito rápido ou o IBGE mentiu nas suas informações o IBGE na última concluiu nós temos quase 27 mil habitantes quase 27 mil habitantes e com esses quase 27 mil habitantes tirando essas criaturas que não votam que são os 2 mil títulos cancelados e os 7 mil alunos de 6 a 15 anos nós não teríamos 19 mil e 622 eleitores só para começar mas depois do resultado da eleição de 12 de outubro isso piorou um pouquinho minha cabeça ficou mais confusa é claro que eu vou aqui emitir isso com a vossa excelência só estou aqui fazendo meu uso da palavra como a própria progimento do inconsejo mas se eu fosse somar tudo isso eu vejo que nós não teríamos essa quantidade de eleitores para uma campanha para uma pleita eleitoral com mais de quase 18 mil 18 mil eleitores e se somar tudo isso que eu já falei vai dar mais de 30 mil habitantes para a IBGE precisar voltar aqui para fazer um recenseamento do povo marquês uma outra colocação você vai ser você está dizendo a palavra é é eu não falo isso você só tem isso pode ser essa assim a sua participação é importante quando eu quando eu comento isso aqui eu nem fico sendo muito exigente em relação aos dados as informações pessoas podem ser pessoas podem ser podem ser manipuladas a gente vê isso nas suas pedunhas presentes quando eu tenho um caso mas as pessoas compram outras para poder falar mentiras e tal existe muito isso às vezes então eu não vou questionar isso eu vou questionar mais também o processo que me deixou me deixou muito suspeito eu fiquei suspeitando de muita coisa no dia 3 aliás no dia 1º dia 29 dia 30 não faltou gente querendo apostar que a maioria para o aniversário que eu apoiava por exemplo era de 2 bilhões e levou muita gente a perder carreira não tinha nada para ver com apostas meravolantes que não era menor do que 22 mil votos de diferença então quando eu vi tudo isso achei muito confuso mas achei que ia dar um impacto grande nas 6h23 à noite do dia 2 quando eu vi o computador dizendo que o candidato que era oposição à base que ia fazer parte tinha ganho com 3.300 votos diferença e eu que tenho uma quantidade de votos que eu conheço muito bem quando vai de votos sempre estava nas 3 eleições e que esse ano a campanha estava muito tranquila com menos de 1.300 votos 2.60 votos achei isso super estranho muito estranho mas já estou falando quem o senhor está questionado estou aqui fazendo a comunicação para vossas especialistas de que na cidade do Mar tudo é possível tudo é possível eu vou conceder o meu colega vereador a lembrar para ele fazer a sua a desocação muito importante muito importante assim você você tem que reivindicar mesmo se você acha que tem algo errado você tem que reivindicar se você viu alguma falha ou algo parecido tem que reivindicar tem que correr atrás até ver que a função da gente a gente é vereador do município algo que estiver errado dentro do município é a responsabilidade da gente agora sim a gente voltando a 4 anos atrás os dados foram bem parecidos e essa população cresceu dentro desses 4 anos com certeza e continuou parecido continuou parecido bom na campanha passada em 2012 voltou aproximadamente 17 mil eleitores a quantidade para hoje aumentou mil agora que é aproximadamente 18 mil aumentou-se mil dentro desses 4 anos pode ter aumentado mil pessoas ou pode até ter diminuído acompanhando nenhuma parte do seu associado mas então está bem aproximada da passada e na passada ninguém notou ninguém percebeu nenhum cálculo desse tipo de 26 mil habitantes de 17 mil votantes de 7 mil a 6 mil crianças e mil ou 500 ou 2 mil pessoas que não apareceu para votar e a diferença só foi de mais ou menos umas mil pessoas que não ou só falando dos mil eleitores que não votaram que votaram a mais nessa de 18 para 17 e eu acho que dentro de 4 anos a população cresce mil pessoas agora sim se não mas voltou 18 aqui também pode ter comparecido 19 teve só para tudo mas voltou 18 e pouco né mas os cálculos são mais ou menos agora sim se acha que tem errado tem ter curso tem enxergo público tem advogados os partidos tudo tem e é correr atrás e a prova é fácil achar e no caso das apostas apostou o torcedor fanático quem age por emoção quem age por razão não teve um que teve que parar de votar e outra coisa eles tinham base em pesquisa porque eu não ia pegar tudo que eu tinha apostado em um candidato A ou B se eu não tivesse uma pesquisa em mãos de um instituto de confiança pronto e os dois e os dois partidos que perdeu a coligação que perdeu a coligação que ganhou lançaram pesquisas lançaram pesquisas até exatas 53.3 a 46.7 olha como é exata uma pesquisa dessa exata exata não tem voto branco duro ninguém ninguém viu o senhor apinhado ninguém decido porque toda pesquisa tem sua margem uma margem branca que duro que quem não opina lançaram pesquisas e já deu aqui nas páginas de doutor de facebook que postaram em whatsapp então esse tipo de coisa é um pessoal é um eleitorado que age por coração por emoção aí perderam quem ganhou e quem perdeu é esse tipo de gente que age por emoção que age por torcer por bandeira por machão política e não por lógica e por melhorias para toda a gente eu minha visão é essa muito obrigado 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 também a vereadora mas assim eu acho que toda avaliação tem que ficar por conta da sociedade a sociedade sabe muito bem fazer as suas análises também e não são técnicos eles são presenciais e ativos eles estão ativos e essas informações elas são creitas para o nosso público tanto o público que vai ser a partir de cor X como de cor Y o que eu quero dizer para todas as pessoas que talvez um dia para ver essa sessão ou através de ata que pode colocar tudo através da gravação é que duas coisas eu preciso deixar muito claro aqui na tribuna da Tâmara da Municipal de Marra algumas pessoas que votam no DED diziam que eu tinha me vendido por parte da oposição pela quantidade de votos não sei o que e tudo mais ao mesmo tempo em que dias atrás tinha tido uma reunião aqui nessa rua aqui onde o empresário usou alguns termos chegou a golpear a pessoa do DED a pessoa do vereador que inclusive não fez nenhum tipo de ataque a ninguém pelo contrário que merecia as nossas considerações a gente fazer nas reuniões e como eu já disse nas residências a gente nunca encheu o fim da qualquer situação enquanto a oposição a comunidade fica tranquila eu estou tão sentido quanto toda a população que entendeu todo esse processo e como eu já disse tranquilo da minha posição ninguém mais importante que os próprios vereadores da oposição hoje ainda para entender qual é o lugar o próprio Valencar que começou comigo que me apoiou para o presidente que eu não sei se ele se arrepende de ter votado para mim para presidente mas o representante que era bem demais até quando a gente não era presidente os demais vereadores eles sabem como é a minha posição aqui na Câmara mas essa situação não quero dar eu quero dizer o seguinte o prefeito vai ser o Roger o Roger que era o candidato do 525 e vai pegar uma situação muito complicada hoje a gente situação muito complicada eu não sou eu não sou eu não sou profeta eu tenho 12 anos de experiência política eu te digo experiência vivida eu vivi cada dia cada minuto da minha vida para a política tudo que eu disser você pode ir atrás eu não faço média eu faço análise e a análise é a seguinte nesse momento a Câmara dos Deputados estão sentados para poder discutir uma proposta que irá acabar com a vida dos prefeitos com a vida dos brasileiros momento este que foi premeditado pelo presidente Temer ainda no começo do seu projeto quando no dia 12 de maio o senador apelou o Dilma aquele famoso impeachment para a imprensa internacional com o corpo do Estado também para mim foi o corpo do Estado começou em abril provavelmente entre 10 e 17 de abril com o corpo dos mais de 365 deputados federais que começaram esse impeachment a favor de Equador e a favor de Temer e o que é que vai ser aprovado eu não tenho dúvida porque um homem que premedita o mandeiro um homem que leva para dentro da casa governamental mais de 300 deputados levou quase 400 e ele precisa de 308 votos para poder aprovar e ele já conta com 380 com certeza já é premeditado então o que é que vai acontecer com o governo do Roger o que é que vai acontecer com o governo dos prefeitos e uma pessoa dizendo conversando comigo eu tratei sobre isso e aí ele também lascarei tem ideia de capital eu digo não eu desejo que o campeão é ninguém afinal eu sou brasileiro o que está em jogo é o congelamento que está vindo dos brasileiros por 20 anos 20 anos 20 anos em convícias sociais de previdência de minha casa minha vida do bolsa família do salário justo 20 anos vai ficar a gente trabalhando dia e noite para sustentar apenas banqueiros apenas banqueiros porque o que está em jogo é um plano pior do que o plano do povo de 92 aonde não vai ser tomado o dinheiro de uma vez pelo contrário vamos ser um bocado de escravos trabalhando para o faraó o temer ou os seus passivos os seus aliados que continuarão com esse projeto maldito eu digo para você o seguinte se hoje eu vou aprovar essa PEC tinha uma pessoa que fez um comentário uma vez não entendia nada do PEC ela disse que era um decreto não é decreto a PEC é um projeto que emenda a Constituição te mancha uma lei e faz outra é importante quando a gente for discutir a gente pelo menos entenda o que é que cada lei que é que cada detalhe quer dizer para nós seus filhos porque isso pode sair muito caro não para nós mas para os nossos anfitriões os nossos filhos as pessoas que vão suceder nas futuras gerações a PEC na minha posição eu vejo como o maior ataque aos direitos sociais então nós vamos ter 20 anos com um salário que vai ficar praticamente na medida do 2017 nós vamos ter uma redução na recargação porque vai ser mandado um decreto vai ser votado e aprovado um decreto que vai ser enviado para os municípios então esse decreto não vai dar para os prefeitos pagarem nem a folha de pagamento porque tem sindicato e é claro o sindicato vai cobrar não estava cobrando até sem dizer o que cobrar não estava cobrando então vão cobrar reajuste salarial de mais de 8% para todos os profissionais inclusive em linha linear vai ser feita a reajuste salarial para todas as categorias vai ser preciso enquadrar novos profissionais na gestão que nós chamamos de albano grano administrativo é preciso o mundo não vai parar enquanto isso eu quero saber como é que vai se virar um prefeito novo uma prefeitura pequena com esses recursos pequenos pequenos minúsculos então eu fico aqui com muita pena os prefeitos eleitos eu não tenho dúvida que os deputados vão desaprovar essa lei porque quem tem coração quem tem senso humanístico não vota isso aí eu não acredito que eu voltando agora para casa no final da sessão para assistir um golpe desse tamanho mais um golpe porque a população brasileira já pagou o preço nós já estamos bastante sucateados e os prefeitos não podem passar por uma problemática dessa eu fico aqui muito muito nervoso se isso vem a acontecer porque preciso de um bom gestor mas não existe bom gestor sem recurso não existe bom gestor sem fontes e sem segurança nada e se a lei é contra ele o que é que se pode fazer absolutamente nada é um milhão de cobranças vai ser um milhão de exigências um milhão de problemas acumulados virando uma rola de débito que vai praticamente destruir a personalidade vai destruir o projeto de cada e qualquer um dos prefeitos que entraram comparando aqui a PEC se ela tivesse sido aprovada em 2006 e levando em consideração apenas 10 anos foi levantado o seguinte para a saúde no ano de 2016 foi alçado 102 bilhões de reais se a gente voltasse com o tempo e a PEC tivesse sido aprovada em 2006 estaríamos só por 10 anos então o orçamento de 2006 para a saúde era de 65 bilhões em 2006 em 2016 102 bilhões ou seja um dobro em 10 anos eu estou falando de 10 anos olha eu também era perda e o prefeito teria que fazer todas as margens possíveis com apenas 65 bilhões que era o orçamento congelado em 2006 na educação 103 bilhões foi orçado para 2016 se tivesse sido a PEC aprovada em 2006 10 anos depois estaria ainda com 31 bilhões para poder trocar o que ainda não é possível com 103 bilhões o salário mínimo hoje em 2016 é 880 reais se a PEC tivesse sido aprovada 10 anos atrás o salário ainda seria 550 reais ou seja uma situação literalmente tornejada para que os prefeitos não conseguissem viver e dependesse apenas de senadores e deputados para que a política da década de 60 que era do apadrinhamento que era da cordeira realmente voltasse a acontecer de forma suja e de forma impiedosa nós estamos falando de umas garantias sociais que ainda vivem sendo desenhadas e rebocadas poderem ter o seu fim a partir de hoje não sei que horas mas eu vou ver como é que fica analisando aqui eu peço aqui a percussão dos colegas porque o colega do arregado passou um pouquinho do meu tempo eu tinha que analisar aqui acho que eu perdi o rabo seio muito rápido qual era? qual parece a análise do deputado Jair Bolsonaro o deputado Jair Bolsonaro fez um comunicado ainda na sexta-feira dizendo o seguinte ele é contra a proposta do governo Temer e ele sente muito por ter apoiado o impeachment sente muito por ter que ser contra o Temer porque o Temer estava detonando a categoria dos militares lá no questionamento dele de 4 minutos e 20 ele disse os profissionais que são formados pela academia da Força Aérea academia militar ou academia naval eles começam sua carreira com um salário de 7 mil reais por mês mais 7 mil reais por mês e os que tem carreira típica de Estado 15 mil reais por mês quer dizer 20 anos é a metade da vida do profissional então como é que nós vamos ficar? olha a preocupação dele um tem ganho de 7 mil e 15 mil e eu venci logo e usar salário de casa que nem salário vai ter e os aposentados como é que vai ficar? quer dizer uma pessoa virtual uma pessoa que vem a 15 mil hoje daqui a 20 anos vem chegar aos prédios que não salário mínimo que trabalha todo dia para dar uma diária de 40 reais então é esse o meu temor que os pobres se acabem de trabalhar com absolutamente nada além de furar furar cacimba fazer seca frente ao serviço do Estado porque é isso que quero fazer voltar a ditadura de 64 a mais pessoas trabalharam a pouco de feijão furado e arroz com casa essas minhas colocações cadê o vice-presidente Joãozinho vereador vamos tomar mais um tempinho vamos tomar mais um tempinho enquanto isso aí antes de tomar um tempinho e permitir para você ver essa palavra eu quero que fique bem claro que isso é o tipo de imoralidade que os políticos do Brasil fazem tanto nas câmaras pequenas como nas câmaras federais são moralidades senhor vereador que o povo não pode mais tolerar quando está a seu favor tem um público da sua cor quando está todo mundo com você você faz aquela coisa aquele auê muitas das vezes nem fim nem começo do tempo quando tem um colega seu falando sobre um assunto relacionado a sua vida a vida da sua família até talvez dos seus próprios clientes porque sem isso aqui com isso aqui vai detonar também o mercado o mercado levanta da sessão a sessão não terminou porque o sábio ainda não desceria a sessão é disso que eu estou querendo dizer senhoras e senhores nós estamos com os parlamentos votados de representantes que realmente não representam às vezes só falam o que mandam falar o que acontece diga a ideia no caso do Bolsonaro o Bolsonaro está representando a classe dele está defendendo exclusiva a classe dele na análise dele e a minha análise o que eu vejo essa essa PEC é o reflexo do que o PT fez isso foi simplesmente a rua era que Lula e a Cambada fez aí o Recoberto agora o cidadão vai pagar a conta por mais 20 anos se for aprovado porque se pega o rompo que foi na Petrobras o rompo que foi no Mensalão o dinheiro que tem na Friboi e nas empresas do grupo Lula dava para sanar esses problemas por 20 anos ou mais e aí agora o tempo vai ter que sangrar porque vai ter que sangrar vai ter de onde tirar ou o tempo é o que tivesse lá do mesmo caso vai ser aqui no mar ou o rojo ou a dona Balci ou o atual prefeito quem tivesse no próximo ano quem ia ter de sangrar porque não ia ter de onde tirar eu tenho pena tanto quanto você de quem pegar os executivos no nosso estado eu digo no nosso estado porque o nosso estado é pobre mais pobre que o sul o sul tem muitas empresas tem muita tem muita renda produz mais e a gente não a gente depende muito das receitas vindo que vai ser reduzida e que vai sofrer o mais pobre e no caso lá do do militar que ganha 7 mil reais tudo é proporcional ele ganha 7 mil reais porque ele estudou ele passou no concurso ele ganha lá com o mérito dele eu já digo que quem não ganha com o mérito é quem ganha com o quê e com quem indique agora o cara que estudou passou no concurso público tudo é proporcional o promotor tem que ganhar 20 ou 30 ou 50 é aqui porque o pênalti passou uma pendeira muito bem peneirada está ali eu mesmo vi ele é um fuzil naval é um militar de qualquer de qualquer das áreas ou do exército ou da aeronáutica e o assalariado vai sofrer proporcional também por quê ele está ali porque ele não conseguiu ter a escolaridade necessária ele só conseguiu ter o salário mínimo vai ser penalizado vai ser tudo por igual vai ser tudo por igual agora a maior conta disso foi os últimos anos que o PT passou na presidência na república pode ter certeza disso eu não vou questionar mais de 800 mil famílias no mínimo 10% o orçamento subiu 10% como é que a conta dessa presta tem que apertar em algum lugar ou cortando ou aumentando impostos tem outras formas aumentando se aumenta mais impostos aí mata tem outras formas de você raciocinar essa até que até que 241 lá tem os milhões de pensadores que tem dentro do país com certeza pode ser prós pode ser certeza disso tem o interesse próprio tem o interesse de coletividade tem todo tipo lá tem como aqui dentro a câmera tem aqui dentro desse tamanhinho aqui tem aqui tem gente que só vê pra si tem gente que vê na visão do coletivo tem gente que vê só no pastilho tem gente que só vê tem gente que só vê o amarelo tem gente que só vê o azul tem gente que vê os dois aqui dentro tem aqui tem em nível municipal em nível estadual na esfera federal tem as três esferas a gente está desprovido porque nós não temos educação a nossa solução é quando nós tivermos educação de qualidade e pra isso com a PEC é incorporado e com a PEC pronto com a PEC vai acabar a perca de educação mesmo mas por que tudo é um abscesso e o abscesso foi mal feito com a PEC era tudo e o abscesso foi mal feito nós não tivemos 20 anos de atraso nós poderíamos ter 30 como nós poderíamos não ter tido uns 5 anos sendo enganado desse primeiro o alibriado enganado dessa primeira terceira o alibriado já foi uma coisa viu nesse primeiro decente do outubro primeiro decente do outubro nós já tivemos um repasse a menor cerca de 10 com 37% do FPM e a PEC ainda não foi aprovada então a minha preocupação é daqui a vários anos então eu queria que fosse tudo interpretado pelo povo a sua colocação que é essa preocupação preocupação acho que o povo entenda que por mais que bons gestores queiram fazer vai ser literalmente impossível eu vou rezar eu juro eu vou rezar para que eles não aprovam isso ainda você vai já quebra o bolo quebra um pouquinho né você é o homem você é o homem da gente você vê na mídia é tanto dinheiro que não sei nem calcular mas você vê os escandos de bilhões de reais que foi roubado nesses últimos anos pegando esses recursos tudo empregassem dentro de Seguridade Social Saúde Educação Ministério do Trabalho tudo em geral Jogassem da União eu tenho certeza que você vai concordar que regularizar sanar o problema não mas resolver um bocado dele resolver um bocado dele grande erro que é uns preços que não ficam presos e não derrubam que roubam né é um incentivo a roubar porque o cara que rouba uma moto ele vai preso e passa às vezes até mais do que o tempo que é necessário agora o cara que rouba bilhões ele fica preso não ele fica na casa dele numa mansão com uma tornozeleira quer dizer não pode nem acontecer nada porque ele está rastreado aonde ele for todo almoçado nem sequestrado o bolo não vai ser fica protegido fica protegido aí o que é bilhões se bilhões que foi desviado agora não foi do seu antigo governo PT não foi todos os governos aconteceram até porque o governo que você que você era filiado até um dia desse era foi o mais corrupto que existiu para o cidadão ver a mídia focou o poder do existidor brasileiro melhorou a informação chegou em casa e foi catastrófico mesmo eles foram com muita sede a pote quebraram a pote não tinha pote eu não queria resistir eu vou agradecer a sua palavra mas dizendo de novo uma coisa que que foi não foi exatamente assim acho que foi o partido foi o presidente foi o grupo que começou a fazer esse trabalho de tal forma a transparecer de tal forma que possui todas as investigações e outra lá tem o direito também lá tem o direito lá tem o que você é vergonha só que lá é boa e crua a realidade eles fizeram faculdade para facatula lá em 1970 no tempo que reivindicavam isso reivindicavam aquilo eles reivindicavam não eles estavam treinando na Venezuela em Cuba não sei daí vieram praticar quando ganharam o governo vieram praticar e outra eu você e muitos que passaram lá na escola nos anos 90 o professor fazia o lavagem cerebral na gente o PT é a solução eu voltei no Lula vai ser a solução do país aí a minha decepção foi maior foi maior por quê? porque eu joguei todas as minhas esperanças e quando veio veio o quê? a maior decepção que foi em quem mais eu acreditei se o cara quando eu voltei no Lula se dissesse desse jeito amava o Lula isso é aquilo eu ia brigar com o cara é mentira é aquilo é aquilo por quê? porque a imagem que ele pregou passou a ser turístico foi bem articulado o que eles fizeram do Zé de Seu do Macar do Genuíno do Buecão de todos foi bem articulado estudaram 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 como fazerem agora eles fizeram a faculdade lá fora e vieram praticar aqui e acompanham para o Brasil mas levaram para fora porque os dinheiro estão tudo lá também eu queria que você fizesse um debate assim durante uma hora com uma comunidade com cinco comunidades presentes com assentados com um trabalhador eu estou fazendo o lugar mais certo na casa do povo o povo está bravo vamos lá para essa situação eles tem que vir aqui ver o lugar tem certeza que você teve cara que nunca falou falar eu sou disposto agride um pouquinho a toda a conquista que os nossos brasileiros tiveram com esses mesmos não entende se ele não tiver informação necessária foi dada uma mão e por causa que o povo eles vivem cinco anos também viveu vamos dizer que nós vivemos cinco anos de mar e rosa aí está o decapete de vinte anos de quê? de louco deu cinco anos para puxar em vinte indiferente do governo que tivesse tinha que fazer alguma coisa bom pra frente eu já disse talvez nem essa dejeito mas eu vou ter que apelar eu não não suporto isso apesar do do governo não ser o prefeito principal não ser que eu apoie mas eu desejo que a gestão do rapaz seja uma gestão boa para os meus filhos boa para a minha cidade e essa técnica pode atrapalhar muito obrigado Alencar pela sua colocação e nós não quebramos protocolo a gente a gente discute discute a favor das matérias das pautas que fazem sentido para o povo brasileiro e marquinhos e não dispondo mais de proposições para ser discutida nem votada e mais inscritos aqui pela ordem do Zatilono agradecer a Deus pela sua presença ao vereador que voltou votado o seu lugar para a gente encerrar a sessão diga 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 aqui para gravar diga para o regimento para o que é o seu arquitetor que é o seu arquitetor diga para gravar fora o regimento quando você vai ter saído a sessão não é terminada eu queria que ela não é que ela pode sim só estou lhe falando que a sessão não é terminada aí foi uma comentário eu gosto que ele participa como também pode quando você vai participa da tribuna certo então a vossa excelência meu amigo Joãozinho a comentário que hoje falou na minha sessão aos presentes senhores vereadores e vereadoras eu agradeço por estar presente na sessão de hoje aos internautas aos presentes também e convido todos para participar da sessão que vai ser até 17 de outubro de 2016 no horário de regimental do plenário geral do baixo do externo assim agora sim vai encerrar a sessão a sessão na sessão